Eu aprendi a ser peão de boiadeiro, desde menino sigo a profissão Vendo meu pai na arena de rodeio, usando bota, chapéu e cinturão O meu destino foi traçado com carinho, Deus lá de cima me abençoou Meu velho pai que hoje Deus o tenha, o grande herói que tanto me ensinou Me ensinou ter muita fé e coragem, e fazer tudo sempre com amor Se hoje sou um campeão de rodeio, levo ao meu pai o eterno vencedor Meu velho pai em sua homenagem, cheio de saudade fiz essa canção Trago no peito a minha viola, só ela consola o meu coração Antes de entrar no preto ou na arena, uma oração eu tenho que fazer Nossa Senhora me cubra com manto, com seu amor pra me proteger Nossa Senhora me cubra com manto, com seu amor pra me proteger O meu destino foi traçado com carinho, Deus lá de cima me abençoou Meu velho pai que hoje Deus o tenha, o grande herói que tanto me ensinou Me ensinou ter muita fé e coragem, e fazer tudo sempre com amor Se hoje sou um campeão de rodeio, levo ao meu pai o eterno vencedor Meu velho pai em sua homenagem, cheio de saudade fiz essa canção Trago no peito a minha viola, só ela consola o meu coração Antes de entrar no preto ou na arena, uma oração eu tenho que fazer Nossa Senhora me cubra com manto, com seu amor pra me proteger Nossa Senhora me cubra com manto, com seu amor pra me proteger Nossa Senhora me cubra com manto, com seu amor pra meить Nossa Senhora me cuidar своей often nrospectiva Nossa Senhora me cubra com seus amigos Nossa Senhora me cuidaran